Hoje eu vou te mostrar um defeito bem comum de SSDs NVMe. E olha só esse daqui, o mini NVMe. Então vem comigo que eu vou te mostrar a análise completa e a tentativa de recuperação aqui na UTI dos dados. Bom, casos bem comuns que recebemos aqui no laboratório são SSDs que o cliente relata, não reconhece ou parou de funcionar. Então de primeira instância aqui no laboratório o que nós fazemos? Conexamos o dispositivo no adaptador para a gente ver se realmente o dispositivo ele não reconhece. Agora vamos conectar o dispositivo aqui na nossa máquina para ver se realmente ele não reconhece, né? Conectei. Bom, podemos ver aqui que o dispositivo realmente ele não reconhece. O gerenciador diz que ele está aberto aqui, porém também não aparece somente os SSDs da própria máquina. Agora o próximo passo é testar a eletrônica do dispositivo, para a gente poder entender se existe ou não algum componente queimado, né? Ou até mesmo danificado aqui. Aparentemente, a eletrônica do dispositivo está em perfeito funcionamento. Agora a nossa próxima etapa é utilizar um equipamento especial para dispositivos especiais, assim como esse NVMe Mini. E lá vamos obter mais informações. E a ferramenta especial que vamos utilizar é a PC-3000 portátil. Nela temos recursos avançados para esse tipo de dispositivo. Então agora o que precisamos saber é qual o controlador desse dispositivo e qual o Safe Mode para conectarmos a PC-3000. Então aqui temos o controlador da Silicon Motion SM2263XTV. Descendo um pouquinho mais aqui o dispositivo, temos aqui os pontos, onde um deles é o Safe Mode. Esse SSD é de um notebook Dell. Sendo assim, muitas das vezes nós não temos aqui o fabricante. Então buscamos aqui através do controlador que nós já vimos anteriormente. Então eu vou aqui, clico duas vezes, duas vezes aqui. Então agora vamos colocar o dispositivo em modo Safe Mode para podermos manipular a memória RAM dele. Então com o auxílio de uma pinça eu vou colocar o dispositivo neste modo. Primeira etapa concluída. Agora nessa segunda etapa a PC-3000 tenta deixar o dispositivo disponível para tentarmos fazer ali a leitura dos setores. Essa etapa normalmente ela demora um bom tempo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bom, mais uma etapa concluída. Agora nós vamos tentar ler o máximo de setores possíveis do SSD e transferir para um outro local. Neste caso eu escolhi um HD. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, aqui já estamos escaneando o HD no qual ele recebeu os dados, né? Então vou parar aqui já para ver se a gente teve acesso a algo do dispositivo. Então apareceu aqui uma partição de 456 GB, provavelmente o dispositivo era um dispositivo de 480 GB, né? Então, mais um caso aí concluído com sucesso. Você acompanhou até aqui a análise e a recuperação profissional aqui na UTI dos Dados. Nesse caso, um caso de sucesso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.